Vamos iniciar o nosso estudo com essas quatro moedas, muito famosas, viu, dentro da nossa numismática. JK, que tem a tiragem de 50 milhões de unidades. ABC 40 anos, que tem a tiragem de 40 milhões de unidades. BC 50 anos, tiragem de 50 milhões de unidades. E aqui é a nossa moeda do mascote Vinícius, representando a coleção Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, que foram confeccionados para as 14 modalidades e os dois mascotes, apenas 20 milhões de unidades. Nós estamos sempre escutando sobre as moedas raras, entre aspas, tá? A gente tem que entender que uma moeda, ela ser rara e escassa dentro do mercado, ela precisa ter um erro de confecção. No caso, nós acabamos de conhecer a tiragem de cada uma dessas moedas. E a única que encaixa em uma tiragem baixa é a moeda do mascote Vinícius. Aqui nós temos tiragem intermediária. Qual o valor dessas moedas sem erro de confecção? Vamos conhecer o valor sugerido para cada uma dessas moedas. De acordo com o nosso catálogo, a moeda comemorativa do centenário de Juscelino Kubitschek, ano 2002, o catálogo sugere R$ 8,00 para a NBC, R$ 35,00 para a Soberba e R$ 140,00 para o Estado Genuíno, o Flor de Cunha. Na nossa BC 40 anos, o catálogo sugere R$ 8,00 para a NBC, R$ 55,00 para a Soberba e R$ 140,00 para a Flor de Cunha. A moeda comemorativa dos 50 anos do Banco Central do Brasil, o catálogo sugere R$ 13,00 para a NBC. Quem não conhece, a NBC é muito bom Estado de Conservação, R$ 8,00 para a Soberba, a moeda que mantém 90% das características de confecção, tem apenas um ponto de oxidação. E fechando, o melhor Estado de Conservação, o Genuíno, o Flor de Cunha, aquela moeda que manteve 100% das suas características de cunhagem, R$ 25,00. As moedas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Rio 2016. O catálogo sugere os seguintes valores, de R$ 2,00 a R$ 2,50 para a NBC, para o Estado Soberba, de R$ 5,00 a R$ 7,00, para o Estado Genuíno, o Flor de Cunha, de R$ 12,00 a R$ 16,00. Pessoal, entre essas moedas tão famosas e populares, não pode faltar a R$ 1,00 do ano de 2019, comemorativa dos 25 anos do Plano Real, a famosa moeda do Beja-Floa. E ela tem os seguintes valores, sugeri de catálogo, de R$ 4,00 a R$ 15,00 no melhor Estado de Conservação. Que bacana, acabamos de apresentar algumas moedas muito famosas dentro da família do Real, que tanto se apresentam entre aspas, como moedas raras e muito valiosas. Lembre-se sempre que o erro de confecção, ele encarrega de fazer de uma moeda ser muito especial. A Beja-Floa, nós temos aí apresentações, onde o valor pode agregar R$ 7.000,00. Mas o que você tem que encontrar nessa peça para que essa moeda tenha esse valor? O Beja-Floa desse lado e também desse lado. São as moedas conhecidas como Bifacial. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, paz e esperança. E vamos que vamos para cima juntos, atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. Muita saúde, paz e esperança.